E aí, fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo aqui pro nosso canal E dessa vez a gente tá falando bem baixinho, sabe por quê, velho? Porque já são aqui 2h26 da madrugada Aqui onde eu moro, né, tá fazendo um calor desgramado, parece que abriu a porta do inferno assim, ó E tá se espalhando em chamas o calor aqui no quarto Então eu acordei e resolvi gravar o vídeo pra vocês aqui da premiação do Squad Battles, tá? Eu acho que a gente ficou novamente aqui Elite 3 Não ando tendo tanto tempo pra jogar aí, pra conseguir o Elite 1 Então a gente vai mostrar pra vocês aqui a premiação do Elite 3 na minha conta E na conta do Felipe, eu não sei qual foi a premiação dele, velhos Então a gente vai ter duas premiações pra abrir E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, bichão E também se inscrever aí no canal Se por acaso você também gosta de FIFA, gosta de acompanhar o conteúdo de FIFA A gente tá com uma comunidade muito bacana lá no Sparkle E a gente tá com o nosso grupo de 3, né, comunidade 3 também, lá no Sparkle, tá? Cola lá, o link vai tá aí na descrição Galera, a gente tem os One to Watch aqui presentes em packs, né? Não sei se a gente vai conseguir tirar alguma coisa legal Vou colocar o microfone aqui mais perto um pouquinho pra ver se pega a voz melhor Porque tava um pouquinho longe, talvez fique um pouquinho baixo E a gente vai já receber as nossas premiações, só esperar carregar o menu aqui Eu já queria que vocês soltassem aí nos comentários o que foi que vocês tiraram nessa premiação Que na minha humilde opinião é uma das melhores premiações aí do jogo, tá? Porque além de coin, você ganha pacote, tá? Que os pacotes não são lá, essas coisas Mas dá aí também alguma coisa, né? O servidor aqui tá de rosca, não quer entrar Dois meses depois acabou entrando Já vamos receber aqui então a nossa premiação do Squad Battles Se liga lá então Ó galera, a gente tá voltando então Rolou uma treta insana aqui Caiu energia, então nem sei quanto eu ganhei aqui de pacote, tá? Então a gente vai mostrar aqui pra vocês agora em primeira mão Quanto foi que a gente ganhou Eu realmente não sei Vou aumentar aqui pra gente enxergar um pouquinho melhor Mas a gente ganhou aqui então Ó, um pacote ouro prêmio de jogadores Um pacote ouro prêmio de jogadores e um mega pacote Se eu não me engano são 12 mil moedas, tá galera? Vou abrir aqui então essa bagaça bem rapidinho Pra não ser um vídeo tão grande E vou começar abrindo o mega pacote Que na minha opinião é pior que o pacote ouro prêmio de jogadores Na terceira brilhada então eu já abri E vamos ver o que que vem Vamos ver se é walkout Eu quero um walkout Vamos ver a porta lá já bonitinha A luz não ultrapassou ali Já não é nada demais Brasileiro Uai, veio telinha, volante Eles mexeram nesse negócio aí, velho Da Lazio Uai, mas esse cara não Pô, já tem um desse, galera É o Lucas Leiva Não entendi, foi nada agora Esse pack não abriu do jeito que a gente costuma abrir Ainda vê uma telinha que é o Lucas Leiva Não entendi por que, realmente Mas ele não tá valendo nada, galera A gente já até tem ele Além disso, ainda veio o William Carvalho Que também não tá valendo muita coisa, né Suas duas mil coins aqui A gente tirou também o Martinez Martins aí, que não tá valendo tanto assim também Pode ser até um reserva Tiramos aqui o Piatek Que não é lá também essas coisas Tá bem baratinho O Art Pros, ele, ah Nada demais, né galera Nada demais Tirando mão escura Uns preparo físico de elenco Mil moedas é interessante E o Lucas Leiva aqui E o... Olha o nome desse cara, mano Cola... Não sei falar o nome desse cara Jamais na minha vida Vamos dar uma olhadinha no preço dele aqui Isso aí, 150 Vamos mandar ele pra lá, então E vamos pra mais dois pacotes, né O negócio ali tá pitando Sei lá, se esse negócio não vai desligar, hein Vamos lá então agora, rapaziada Pacote One to Watch Apertei Cara, podia ir demais Vim um One to Watch pra gente, né Vamos ver então quem vem agora, ó Se liga Diferente aí a parada Brilhou de rosa Nem sei se realmente é porque vem alguma coisa Não vem nada, né Olha lá Atacante Wesley Pessoal falou que era um cara que tava bastante bugado 88 de físico, né Mas nada que venha acrescentar aqui Pro nosso elenco, galera Realmente um pacote bem ruim Bem ruim mesmo Bem que eles falam, né Que não vale a pena jogar o Squad Battles assim Além do Wesley, vem um tanto de jogador ruim Nem vou olhar se algum tá valendo assim muitas coisas Porque eu acredito bastante que não está E vamos pro último pacote, né galera Até agora não valeu a pena jogar o Squad Battles Só o Lucas lá E ele não é tão legal assim Vamos na terceira brilhada Já foram duas Vamos pra terceira Então apertei o X E vamos ver se essa aqui é a da sorte, velho Vamos ver se a luzinha ali Que ultrapassa o risco, mano Não ultrapassou de novo, galera Não é nada de interessante, tá Olha só, em inglês Zagueiro Do Winghan É um cara informe, mano 78 Dunkley Pelo menos vale 10k, né Podia vir um Gabriel Jesus 82 Aí por trás dele Ia ser lindo Se isso acontecesse Vamos ver aí Eu nem reparei que apareceu ali Cartinha preta dos lados Além disso, a gente tirou um Pastor E um Caridio Só jogador ruim, né, velho Tiramos um Kinho ali também Que não deve Tá nada demais assim Só porque era da Juventus, né Veio aí Pra esse time Não tá nada demais também Temos o Dunkley E o Kula aí Nada, nada, nada De bom, cara Realmente Não veio nada assim interessante ainda Eu coloquei pra arrumar depois Vamos migrar lá pra conta do Felipe, galera E ver se a gente consegue ter uma sorte melhor lá Porque aqui não deu em nada Já tamo aí, galerinha Na conta do Filipão Eu acho que ele até pegou já As recompensas do Squad Battles Não pegou? Eu acho que ele já pegou Ele tá lá com as pacoteiras já, galera Já pegou aqui a premiação do Squad Battles Vou mostrar pra vocês aqui, então Já expandi aqui Ele tem até uns pacotes do... 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 Do Grandos Confrontos, cara Então ele tem muito pacote aqui, ó Vamos começar nesse aqui Pacote... É... Pacote Premium de Jogadores Variados Já apertei, velho Não quero nem saber Vamos ver se vem um ocautezeiro aí Na conta do Felipe Que na nossa não veio nada, né Ó, dá uma olhada lá Não passou a luzinha lá Não passou Vamos ver quem vem aí Olha lá Que maravilha Zagueiro é ele Naldo Triste, triste Naldo, né Já começamos mal, velho Será que não vai vir nada de interessante aqui pra ele também? Olha lá O Naldo não vale nada, né, galera O Naldo, ó É, não vale realmente nada Vamos mandar esses caras aqui É, pra lista de transferência E vamos pra mais um pacote, então Vamos fazer bem rapidinho mesmo Pra não ficar tão enrolado Que eu já vou editar ainda hoje, viu, galera Pacote Jogadores Ouro Premium Vamos nesse aqui, então Já apertei também Vou nem fazer mandinga Porque a gente só quer abrir pacote, velho Vamos ver se vem alguma coisa de legal nesse Olha lá Velho, esse é o walkout, hein Não é walkout, mas é telinha Esse vai vir telinha Ué, não veio Não tô entendendo é nada Vê o Fosberg Não vê o Fosberg E aí tá me trolando, cara Ultrapassou lá E aí tá me trolando Então, resumindo A gente nunca sabe quando é, velho Na moral Porque atendeu todos os requisitos ali E nada aconteceu Vamos ver quanto que é o Fosberg Aqui, ó Mil coins também, cara Não tá vindo nada, hein, galera Meu Deus do céu Não vem nada Não vem nada de interessante Aqui nesses packs, cara Sério mesmo Não entendi nada agora Porque ultrapassou a linha lá Do jeito normal Piscou lá em cima E não veio nada Acho que a EA tá trolando, hein, velho Era pra vir um walkout Quando eu falei EA E aí ficou louca Vamos pra mais uns pacotes agora, galera O pacote da Mandingo, ó Brilhou uma vez Agora vai dar certo Brilhou duas vezes Aquele lá Tava bugado, galera Certeza Na terceira eu apertei Vem aí Agora vai vir, mano Deixa eu ver quem vai ser O Messi Pode ser o Messi, ó Vamos olhar a luz lá Se bem que não tá mudando tanta coisa Acho que não vai ser nada Esse negócio tá enganando a gente Olha lá Realmente não veio nada Nossa, meu Deus, cara E aí tá de brincadeira, mano Só pode Daí tu joga todos os jogos Pra tirar isso, mano Cara, só jogador ruim Pelo menos Vou bem ter que ir aqui 75 de overall Corrente 58, mano Meu Deus Falta mais 3 aí, galera Eu vou abrir o pacote Ouro prêmio Mega pacote Pacote Ouro prêmio Jumbo, tá Então foi uma brilhada já Duas brilhadas E agora é Agora é o walkout, velho Nem é possível Que eu não vou tirar Nem o walkout, mano Vamos ver quem é, ó Se liga Vai vendo Ixi Isso aí é ruim mesmo, hein Espirou só um pouquinho, velho Esse é horroroso Pelo menos é o Sergi Roberto Mas não presta, né Velocidade baixinha Olha aí então, galera Olha aí Veio o Sergi Roberto Que tá valendo aqui Suas 2.000 coins 1.500 coins Veio Caraca, não veio ninguém, galera Meu Deus do céu, mano Vamos pro próximo logo Faltando dois agora, tá Eu vou apertar nesse aqui Sem nem fazer nada E no último A gente vai fazer a mandinha Do FIFA Points Vamos ver se a gente consegue Tirar alguma coisa de interessante Segura esse aí Vai passar o brilho lá Nem tá brilhando direito, velho Tá muito ruim esses pacotes, mano Tá muito nerfado Olha esse cara, mano O Cuca, velho O Cuca saiu de São Paulo já, galera Que isso É um jogador até interessante, tá Se você for olhar pelos números dele Mas não é nada demais, assim Se a gente for ver aqui pra frente Ganhou mil moedas E só, cara É o último pacote, mano A última chance de tirar alguma coisa legal Vou apertar aqui já, então Vamos aqui na mandinha dos FIFA Points Vamos vir aqui fazer de conta Que a gente vai comprar A restante FIFA Points E chegar aqui Apertei, mano Nem deixei brilhar, cara Olha só agora Vamos ver se vai ultrapassar ali Ou se vai vir essa merreca de novo Ó Foi mais alta um pouquinho Mas não é o Outlook, galera Não é o Outlook novo Nem tela deu, mano Olha o atacante, cara Wagner Tá de brincadeira Que esse pacote ruim, mano Não tá valendo a pena jogar o Squad Bets Não, essa semana não valeu a pena não, viu Semana passada foi legal Mas essa semana Realmente não deu certo Galera, eu vou ficando por aqui, então Pensei que seria um vídeo bem da hora Aí na madrugada Que a gente ia gritar Acordar todo mundo por causa de um lockout Mas infelizmente não aconteceu Deixa o like aí mesmo Pra gente ter tirado nada, né Infelizmente o melhor foi o Lucas Leiva E é isso, galera Aquele abraço É nóis e eu fui